E aí galera, aqui é o Junior e dessa vez galera eu tô de volta aqui com esse novo mod E faz um tempo que eu não trago vídeos de mod galera, me desculpem mesmo Mas esse mod aqui é bem bacana que é o 3D Friends Fornalha 3D no caso, e como vocês podem ver aqui, deixa eu colocar Ela acrescenta esses detalhes aqui na fornalha que fica bem bacana mesmo em 3D Então, deixa eu colocar aqui algumas coisas dentro dela pra vocês verem Coloca carvão e minério, minério de ferro E como vocês podem ver, carvão ali não fica em 3D, mas os blocos ficam E também quando o minério é queimado ele vem pra cá pra cima e fica esse negocinho em cima flutuando Mas o ruim aqui não é assim, é em 3D né Mas é bem bacana mesmo pra colocar aí no seu pack de mods, pra você que gosta de jogar com mods né Então, o único problema desse mod é que ele não é compatível com a textura Como eu vou mostrar agora, então galera, essa textura aqui se chama Spax Puri BD Craft É uma textura bem legal E como vocês podem ver aí, a fornalha não mudou nada né, não ficou que nem a fornalha da textura Mas é bem bacana mesmo E esse é um vídeo curto né, mostrando esse mod Vocês podem ver que os itens que estão dentro dela muda né Então, foi esse mod mesmo de hoje Desculpa por não ter saído mais cedo esse vídeo E é o que eu tive com os problemas aí né, vocês podem ver que eu tô sendo skin Então, muito obrigado a quem assistiu Enorme abraço e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho